Na primavera, todos os carvinhos estão o que? Derretendo. Na forma de alergia, na forma de preguiça, na forma de rinite, sinusite, alergia a pólen, alergia a vida. Ok? Então, na primavera. Além de você ter muito quente e seco para tratar, você precisa ter muito agitado. Porque você precisa bater aquele muco para fora. Que no Ayurveda, uma das coisas que a gente faz é aquele vámono. O vámono do terapeuta, vocês não sabem o que é isso. Fica tranquilo, não vamos fazer aquilo hoje. Mas a ideia é que, assim, no inverno úmido, você está mexendo. Ok? Você, tipo, mexe o caldeirão lá, esquenta. Vai, meu filho, deixa de ser uma mula empacada. Ok? Agora, na primavera, você pega e arrebenta a pessoa na parede. Assim, tipo, pá! Joga aquilo dali para aquilo, assim, sabe? Ter a perda de choque. Anda, anda! Vai, caprinha! Porque aí, depois ele sai, ufa, que bom que eu não sou um pote de muco andolante, etc. Ok? Então, quanto mais desequilíbrio de capa você tiver, vai significar que você está mais com os atributos de... Úmido e frio, mas nem tão frio, ok? Mas, principalmente, chumbado até o centro da terra. O centro da terra não serve porque tem magma lá e ele ia derreter. Mas, assim, o suficientemente para você sentir que você não move, sabe, magnéticos, etc. Então, na primavera, você precisa aumentar a quantidade de atributos de agitado no sistema da pessoa. Estou claro? Ok? Então, como é que seria a básrica da primavera? Polichinela. Ok? Você está pulando. Ok? Certo? Então, aquele basto calucinado do inverno, um momento, você ainda está parada. Polichinela, você está pulando, o teu cancá é que está batendo no chão, etc. Mas eu estou mostrando para vocês uma pequena noção de como vocês podem, na prática de vocês, adaptar não só a parte de asana, que é, digamos assim, onde as pessoas têm mais familiaridade, por isso que eu estou falando isso, mas, por exemplo, como é que você faz mantra, no inverno úmido. Ongangana pataena, 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 ongangana pataena. Tipo assim, cara, você se chacoalha, você faz quinta. Hare Krishna. E você se chacoalha, fica pulando, entendeu? Agora, quando você está no outono... Então, não importa o que você está fazendo, o como você está caminhando na rua, o como você está comendo, o como você está trabalhando, Esses atributos, eles são aplicáveis a tudo na vida. E aqui a gente está fazendo um screening, a gente está dando uma penteada na prática de ouro. Ok? Mas poderia ser, por exemplo, como você faz natação, sei lá. Certo? Como está no outono, eu não vou ficar assim até o final da sessão, não é que eu vou. Ninguém, nenhum vata merece. E aí, chegamos a verão. Certo? Então, outono e inverno seco tendem a agravar o vata de todo mundo, através de atributos diferentes, parecidos, mas diferentes. Se no outono, o instável é mais predominante, como atributo de agravamento de vata, no inverno seco é o frio. O seco é meio que comum para os dois, mas o outono ainda está secando, você ainda vê a folha. No inverno seco, a folha já caiu, é mais seca, é aquele galho seco. Pelo menos a amendoeira no Rio de Janeiro faz isso. No inverno úmido e na primavera, o atributo de úmido nos dois estão predominantes. Mas, o principal é que no inverno úmido, o frio predomina mais. E a sensação de... Afogado é uma palavra boa. Afogado da primavera, predomina. Porque o cafa... Essa é uma frase clássica do Ayurveda. Tal qual as geleiras do Himalaia derretem com a chegada da primavera, o cafa se afoga na primavera. Isso é afogado da minha parte, mas a ideia é mais ou menos essa. A ilustração é que o cafa sofre mais na primavera. Porque ele acumula gelo no inverno úmido e ele afoga na primavera. Ok? Depois disso, temos mais duas estações. Verão e... É, eu sei que o Rio de Janeiro tem duas, mas... Quase. Verão e monções. Que é no Rio de Janeiro. São as águas de mar, sou fechando... Então, o clima de monções, ele não é um clima muito conhecido no Brasil, a não ser na Amazônia e no Pantanal, etc. Mas a gente tem a ideia do conceito de monções, a gente já vai chegar lá, ele é o último, fica tranquilo. Certo? Então, no verão, qual é o principal atributo que destrói o espírito? Destrói o quê? Espírito. Calor infernal! Quente pra... Certo? Então, o atributo de quente e o atributo de muito claro é problema pro pita. Ok? Porque pita sofre com o excesso de luz. Né? Então, por exemplo, na tua prática de yoga, o que você faz? Você joga algumas coisas azul no lugar onde você pratica. Verde. O melhor é azul. O pita precisa olhar pra cor azul pra ele se manter minimamente são na existência. Ok? É verdade. Eu tô falando pra guardar roupa em 3, 2, 1. Então, a ideia é que no verão, você vai e tua estúdio de yoga é vermelho. Laranja. Amarelo. Com o acondicionado, o pita vai surtar lá dentro. Porque o efeito térmico da cor impacta o pita. O pita é o mais sensível à cor de todos. Cromoterapia é o mais... Quer dizer, não é que é o único, mas assim... Os pitas são os que mais se beneficiam de cromoterapia. Não tô falando de cristal terapia, tô falando de cromoterapia. Ok? Da mesma forma que os cafas são os que mais se beneficiam de... Aromaterapia. Aromaterapia, obrigado. Tava olfato terapia. E os vatas são os que mais se beneficiam, via de regra, de... Massoterapia. Ai, como é bom ser vata. Nem sempre. Mas o ponto todo é que o vata, ele se beneficia mais do tratamento através dos... Do toque, que é o elemento vaio, elemento vento. E do som, que é o elemento akash, elemento espaço. Ok? Não quer dizer que um ou outro não possa se beneficiar. Mas o estúdio de yoga, do pita, no verão, não pode ser vermelho. Não pode ser amarelo. Não pode ser varanja. Ok? E aquelas roupas rosa choque que a pessoa da tua frente vai fazer também... Não ajuda. Porque vai, no verão, aparece o bando de queto andando, de roupa luminosa, assim, fosforescente. Aquilo é bom pra você usar quando? No inverno úmido. Pra estimular o teu sentido a querer sair de casa. No verão, aquilo vai ser um assinte à tua retina. Ok? Porque o pita tem que metabolizar a cor. E sempre que ele fica com muita cor na cara, ele fica irritado. Ok? O que que dizia o paralamas? Que não tem colírios, álcool, luz escura. Não era, não? Na minha versão era o paralamas. É porque, desculpa, eu não peguei essa época. Ah, é verdade. Mas tudo bem. A ideia toda é o seguinte. Pita precisa cuidar do atributo de quente e do atributo de luminoso durante o verão. Coisa que nas monções já não vai ser assim. Ok? Nas monções vai ser o CC. Ush! Pra gente. Mas a ideia é que no verão, sempre que você for fazer a tua prática, faz quatro da manhã. Cinco da manhã, quando aquele horário ainda permite você pensar. Certo? Porque nasceu o sol, você já fala, ih, vai começar de novo. O Rio de Janeiro, cara. Antes do sol nascer, aquele calor já tá um calo. Aí, o que é que você é pitão? Quatro da manhã você faz. Vai correr de madrugada na praia, pegando frio. Faz atividade. É melhor você fazer no início do dia do que no final do dia. Mas aí já é um outro aspecto. Mas o ponto todo é o seguinte. Jamais faça uma prática de yoga, se você tem desequilíbrio de pita. Com calor no verão. Aquilo vai destruir a tua longevidade. Ok? O que é que os pitas adoram fazer? Correr no verão. Que horas? Deu dia. Com o que? Na praia. Cenoura e prontos. Então, a ideia é, o atributo de quente, penetrante e intenso, que se reverte nessa questão luminosa, tá em desequilíbrio na natureza naquele momento. Você, com a sua prática de yoga, deve procurar, na medida em que você já está saturado por aqui daqueles atributos, toma muito cuidado que a tua prática de yoga diminua eles. A essência do Ayurveda, em termos de terapia, é o conhecimento das 20 gunas. Publiquei um vídeo recentíssimo desse, lá no meu canal. Vocês podem assistir. Tem dois. Tá lá, os últimos dois, etc, etc e tal. Aí você vai falar, pô, não, mas você publicou isso pra eu vir pra cá? Não. Eu publiquei isso, aí vim pra cá, o universo falou. Fala sobre isso, eu falei, ah tá, beleza. Já tá com o vídeo lá pronto. Então, a ideia é. Quando você começa a conhecer o Ayurveda, a partir de pares de atributos, ao invés de conhecer o Ayurveda por Vata Pitical, a vida é simples, o Ayurveda dá certo. Quando você começa com o Onkotô, como sou, o que que faço? O Onkotô do Ayurveda é. Ah, mas eu sou Vata, por que eu tenho que seguir uma dieta de Pitta? Quem você já escutou alguma coisa disso? Mas eu não sou Vata, por que que eu não tava passando um negócio de isso? Porque no Ayurveda, você cuida do seu desequilíbrio. E, atenção, se você tem mira laser com o teu Ayurveda, você cuida do atributo em desequilíbrio dentro do Vata Pitical. Porque se você tá com desequilíbrio de Pitta do atributo quente, e você não tá com desequilíbrio do Pitta do atributo fedido, você suar muito, não vai te ajudar tanto. Você tomar um banho de cachoeira vai ajudar mais. Mas se você tá com o atributo do Pitta de fedido desequilibrado, você tomar um banho de cachoeira não vai te ajudar muito. Você devia suar, porque aquilo ia fazer todo aquele fedor, aquela linhaca, Deus me livre, sair de dentro de você. E você não se sentir um ácido, irritado, querendo matar aquela pessoa que fica escolhendo brócolis na hora da comida. Ou seja, a gente tem muito essa ideia, no Ocidente ainda, de que você tem que tratar o Vata Pitical. Isso não é errado. Ok? Mas isso muitas vezes dá um resultado médio. Porque, atenção, definição. Vata Pitical são conjuntos funcionais de atributos. Nossa espetáculo. Obrigado. E dentro desse conjunto funcional de atributos, se você tratar o atributo que não tá desequilibrado dentro dali, você vai bater por tabela no Vata Pitical. E não no meio da testa. Ok? Então você vai ter que fazer um esforço muito maior de ficar horas na cachoeira, pra o teu corpo indiretamente gastar o calor que ele precisa gastar. Pra pegar calor do sangue, pra desacidificar o sangue, pra conseguir tratar o atributo de fedido. Vai dar certo em algum momento, mas cara, 10 horas lá dentro da cachoeira, era melhor você sair 5 da manhã, dar uma bela de uma corrida, deixar a Avenida Atlântica toda fedida, que nem caminhão da Colômbia, mas você chega em casa, cara, em paz com a vida. Ok? Então, nas munções, que são caracterizadas por um calor que te cozinha por debaixo. Quem vive no Rio de Janeiro sabe o que a gente tá falando. que é aquele calor que quando chega março, começa a chover. E a cara fica assim. Moja pra ele, por favor. Desagradável. Você não tem por onde fugir. O calor tá vindo por baixo e por cima. Ok? No verão, não. No verão, o que que acontece? Quente, quente, quente. Aí, chuva de verão. Quente, quente, quente. Passa. Ok? É aquele toro, ó. Puf! Acabou. Dá aquele bafo básico do Rio de Janeiro, mas tudo bem. Estamos bem. Nas munções, o que que acontece? Vem aquele calor. Aí vem aquela chuva. E fica aquelas nuvens. Alaga. Ali é a lagoa. Alaga perimetral. Alaga não sei onde. Alipodina. Alaga tudo. E fica alguns dias empapado o Rio de Janeiro. Aí vem aquele calor. Você parece que tá naquela sala a vapor constante. Nunca desliga. Mesmo dentro do ar-condicionado, parece que tá dentro da sala a vapor. Ok? Você abre a porta do consultório. Puf! Aquele bafo na tua casa. Então, nas munções. Coisa que, no geral, a gente não tem no Brasil inteiro. Por exemplo, eu particularmente, acho que São Paulo, capital, não tem munções. Eles têm verão. Bate aquela chuva que é temporal lá. Mas é esse calor infernal que vem de baixo. Vem de baixo. Que cozinha você. Shhh! Ele aumenta o atributo de fedido. Ok? Que ele aumenta o atributo de ácido. Que o ácido é o calor que vem por baixo. Ok? De novo, o ácido é o calor que vem por baixo. Que nem a lava, o magma. Ok? Então, esse atributo deixa todo mundo irritado. É aqui que chega o carnaval. Para a galera tomar cerveja o suficiente. Para, na tentativa desesperada do amargo, comer o ácido dentro do sistema. Ok? Por isso que as pessoas tomam mais cerveja do que caipirinho. Porque a ideia é... As pessoas estão fazendo terapia de amargo. O problema é que o fígado tem que pagar a conta. Aí as ruas também. As ruas também. A ureia, assim, tipo o pico do pita fedido. Tudo saindo na ureia de todo mundo no carnaval. É um espetáculo, assim. Perfeito? Que só... Com a chuva, assim, só o Rio de Janeiro é capaz de produzir um pesadinho desse. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Esse atributo do pita se chama fedido. Que nem peixe apodrecendo. Ischirama. Ok? É cheiro de ovo podre. Ovo não é exatamente certo. É cheiro de peixe podre. Ok? Esse aí. Certo? Então, é cheiro que fica no CC. Cheiro que fica na vagina. Cheiro que fica... Dependendo do caso, assim, fica no lençol e não sai mesmo. Ok? Atrás da orelha. Atrás da orelha. Pô, atrás da orelha é violenta. Ah, então... A ideia é... Nesse período, o atributo de quente existe. Mas não é tão quente quanto o do verão. Ele é abafado. Empapado. Ok? É o atributo do pita de meio úmido. Que, em português, fica muito claro como... É... Peguento. Pizza. Ok? Não é pizza, não. É tipo família inteira. O negócio todo você não soa. Prima Manaus. Ok? E como é que você trata esse atributo? Principalmente, com coisas que vão fazer você suar loucamente, antes do sol nascer. Ai, que duro. Acorda quatro, cinco da manhã. Faz aquelas duas horas de ashtanga. A ponto de deixar uma poça, um águo imenso no lugar onde você está praticando. Porque o suor é a melhor maneira de você desacidificar o teu sangue. E tirar o fedor de baixo do teu cesseiro. É a praça. E tirar o fedor de baixo do seu sangue, um águo imenso no Brasil.